Olá, eu sou o Fang e hoje iremos jogar Enter the Gungeon Hoje eu tô confiante que eu vou ser bem melhor Eu vou de soldado, né? Porque o soldado tá sendo o meu personagem Meu melhor personagem Por que mudar o que já tá? Ó, tem um carinha ali que eu não vi, hein? Vamos ver o que ele... Ah, tem esse carinha ali que eu já salvei Bem Fang, não podemos fazer nada, blá 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 Shazam, shazam Escute, a mão se embaixo Você topa? Com certeza Maravilha, pra começar você deve... A presa mais perigosa de todos O Homem-Bala Não deixe... Mate 200 e volte aqui Ainda caçando, não é? Ah, só um lembrete, você ainda precisa caçar 12 Homem-Balas Ó, aqui, o que esse carinha tem? Ah, você de novo Blá blá blá, blá 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 Câmera 2 Ah, e esse carinha aqui? Esse carinha aqui tá com atitude suspeita, hein? Ih, olha só, velho Ih Ah, aqui é o tutorial Ih Bora 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 para o próximo andar E aí? Vamos, vamos, vamos dar sorte agora? Ou vamos jogar bem pra caralho? Vamos chegar no último andar? Let's go Vamos lá que agora eu tô confiante na minha habilidade No anjão Então bora, ó Já vou começar aqui atirando pra todo lado aqui, ó Roda a roda, a gente tira as balas, rapaz Nossa, já começa tolando o rabo Calma aí, rapaz Calma aí, sossega o pito Ela tá muito estressada Não é esse pito não, é o pitu Aí, ó, ó, cara Pai do céu Aqui é o gatilho mais rápido do... Do ganjo Fazer uma bagunça, né? Ô, louco, rapaz Aqui, ó Vocês tomam muitas balas, seus homens balas Essas porrinhas Ó, aqui agora, ó Vou pegar itens muito bons E... Que... Próxima sala? Ah, a granadinha Bós minha Preciso de alguma arma boa, hein? Rodou Mas já? Rapaz do céu Toma bala Uh! Opa, opa, opa Aqui temos... Poção Mais um para arma temporariamente Caralho Que da hora, mano Que da hora A arma ficou foda pra caralho Puta Eu gostaria de continuar com aquele item de munição, meu Mas... Cara, isso daí pode ser bom, hein? Com o boss Principalmente Só não entendi quantos... Quantas salas demoram pra carregar isso Só um minuto Vamos voltar Quase que eu voltei tomando tiro já Vai, bora Ah, eu ainda não entendi como funciona esse carregador de itens do... Do Gungeon, cara Porque do Isaac, é claro É uma sala, uma carguinha E aqui? Eu não entendi ainda, cara Ó, a musiquinha, né? Maguinho Maguinho do Mario, cara Do Super Mario World lá No terceiro castelo Me lembra muito Nossa, maguinho Mais maguinho, rapaz Ó, pau, pau Pai, 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 pai Ô, louco Ficou mais rápido na minha arma Deixa eu ver se eu der Mas não faz diferença Otário Acabou aqui, né? Bora Próxima sala Caralho, quanta sala Eu achei que era só uma salinha conectada no bagulhinho ali Aí, ó Tá pronto o bagulho Tá pronto Aqui, ó Tem uma sala de itens bem aqui, ó Eu quero ela, rapaz Ó Aqui temos Bomba Bomba Para fazer Boom Ah Jurava que eu tinha destruído meu item Por um momento eu achei que tinha destruído meu item E que bosta de item, hein? Eu preciso de uma arma Eu quero uma arma Nossa, que porra de sala é essa? Eita Sala estranha Vamos pra cá Vamos lá Vamos lá Fala que eu sou o deadshot Aqui, ó Uh Opa, pa, 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 pa Ai Quase que eu apanhei, cara Ainda bem que a bala desses carinhas são lentos Então, ó Rapaz do céu Vocês não tem chance contra Contra eu aqui, rapaz Ó Aqui temos Uma sala de item Mas eu vou comprar uma chave antes Ó A musica, ó Cara, essa música do ganho já é muito da hora Opa As balinhas Os morcegos balas ali Deve ser morcego bala o nome desses carinhas mesmo Não duvido que seja, não Bora Pra cá Pra cá temos Granadinhas Nossa Rapaz do céu Ah, o shop tá aqui, ó No shop temos Cinto de munição Mina de proximidade Chave Cinto de munição O que que ele faz? Ah, o cinto de munição Ele Aumenta a capacidade de munições É Eu esperava que se fosse algo assim mesmo Mas eu preciso de uma arma, cara Eu preciso de uma arma Mesmo De verdade Bora Use Pistolhadora É Eu vou usar ela no boss Que é o que temos pra hoje, né Não tenho muita escolha Ou ela ou arma básica Mas eu vou usar Junto com essa porra aqui que eu peguei, cara Ah Imaginava que ia ser logo aqui Bora É o Ah É a águia Metralhaga Ah Rapaz do céu Você tá fudido Ai Nossa, eu ia apanhar Eu não tava com o dedo em cima do Do bagulho de desviar, não Uh Tudo bem, hein Só porque eu falei que Eu vou apanhar Pra ver Uh Eu ia apanhar Yes Consegui matar ele sem apanhar Boa Ó Espingar besta Ó Musicola Bala Aí, ó Eu vou usar a metralhadorinha Normalmente Não, na verdade Eu vou usar a besta Shotgun lá Porque a Metralhadorinha tem que legalzinha, cara Deu dano Deu bastante dano, cara Gostei Ah, eu vou usar Essa daqui, ó Besta 12 Aproveitar que eu tenho bastante munição, né Aqui temos Cadê esse de virada de mesa Não, eu não quero, não Ah, temos uma armadura Dá pra eu comprar coisa Depois aqui Uh Olha só Cara, pena Que não é muito forte Isso daqui não, hein Ah, eu tenho que acertar Mais de uma, eu acho Esse que é o esquema Ela é Arma de perto Isso Nossa Não é muito Não gasta Gasta muita munição, cara Pra matar os bichos Meio coração Olha aqui Tem uma salinha pequenininha, hein Uh, sniper Shazam 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 Boa Ah, aqui tem saída Não Não Bora Ah Oh, contra-golpe do caralho Ha, ha, ha Tem engasguei aqui Mas bora Oh, matei Nossa Essa ar-latã é boa, cara Opa Rapaz do céu Ela só gasta bastante munição, mano É boa Não deixa de ser boa Uh Busão 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 O esquema encostar mesmo E atirar, cara Não tem como Olha o amiguinho ali Vê Olá, amiguinho Eu não faço ideia O que é essa porra De carregue Jarro Nossa, acertou Só todos os tipos Excelente Fantasminha Fantasminha Eu não posso chegar muito perto, não Cara Uh Ah, eu sou Sou sei lá o que Pega Só Piu Piu Ah, pra cá Cara, que andar grande, hein Achei o boss Vou enfrentar ele logo De cara Vou Vou aproveitar aqui, ó E é o A cobrinha Bora Bora, cobrinha Bora Que eu vou mostrar pra você Quantos paus Você faz uma canoa Aqui, ó Uh Que tensão, cara Uh Eu ia apanhar Eu ia apanhar Com certeza Uh Eu não posso deixar ela comer Essa porra, velho Ai É Curta distância Essa porra Uh Essa porra vira Uh Ah, cobrinha Fia da puta Ai, ela vai me erra Ela ia me bater Tem que matar essa porra, velho Pronto, matei Ô, cobrinha Fia da puta Matei Yes, eu consegui Sem tomar dano Sem tomar dano, bitches Aê, rapaz Pai do céu, ó Agora eu peguei uma arma Que parece ser legal, hein Juiz Figurão Uh Olha só Ai, que delícia, cara Porra, essa Uh Sufoco, cara Juiz Ela tem um negócio ali Na munição Eu não entendi o que que é Ó, aqui eu quero Minha sala de itens, hein Importantíssimo Ai, merda Eu não apanhei pro boss inteiro Eu apanhei pra essa porrinha de bicho Bichinho maior bosta do caralho Oba Que que porra é essa Nossa, que bicho Que que porra foi essa Mano, você viu Ele tá com uma corrente de tiro em mim Que desgracinha, cara Pum Morreu Ah, o boss Oh Deve ter uma sala de itens logo aqui, cara Opa Carrega 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 Nessa saudade Ah Aqui temos A chave da cela Opa Tem uma cela ali, véi Tem uma cela nesse andar, cara Oh, merda Eu não posso encostar nos carinhas Lembre-se disso Pua Aqui temos Relaxante muscular Se solte um pouco Deixa eu ver Ahn Aumenta muito a precisão Olha Gostei, cara Aumentar a precisão Uma coisa boa Ah Libertei o carinha Já achei você Nossa, que conversa legal Que eu tive com você Foi bom te encontrar Até mais Até mais, cara Aqui O altar está vazio Eu não entendi o que que isso faz ainda, cara Se alguém souber nos comentários Por favor Não Não faça cerimônias Ahn Solzinho Da re-rap Aqui, ó Pô Não matei, cara Uhul Aiul Uhul Ficando loucão Ah, olha Olha, o tiro ficou tudo juntinho Cara Agora eu dou um tiro muito mais foda No carinha Não é tão espaçado Quanto antes, ó Agora eu dou Nossa Agora eu gostei, hein Pô Se matou, carinha Não aguentou a pressão, rapaz Olha, cara O tiro ficou muito melhor Aqui temos Trabuco Pistola de duelo Acho que já está bom Eu ir para o próximo andar, né Acho que eu já fiz tudo aqui Próximo andar Ah, eu vou usar As três balas que faltam aqui Por que não, né E aqui Uhul Bora próximo andar Já estamos na mina, hein Daqui a pouco já Ó Logo depois da mina Tem aquele andar que eu nunca passei, hein Então já estou chegando perto Eu estou animado Olha o tanto de vida que eu tenho Consegui passar o primeiro e o segundo gol sem apanhar Estou confiante Bora Uh, esses esqueletos são desgraçados Calma aí Não me ataca, não Não me ataca, não Eu vou usar Oh Que porra foi essa Eu vou usar Pistola Juiz Pistola de duelo Deixa eu ver Como é que ela se comporta Nossa Cara Sinceramente Que pistola bosta Eu vou usar essa daqui do juiz Não, na verdade Eu vou usar A Uzi Acho que a Uzi é melhor Para eu limpar as salas Aí eu uso a do juiz No boss A do juiz parece ser muito forte A Uzi Com esse aumento de precisão Ela ficou muito boa, cara Olha só Para limpar os carinhas E ela tem bastante munição Então é isso aí Gostaria até de uma caixinha de munição Agora, hein Morre aí, cara Morre aí, amigão Ela não é tão forte assim A Uzi Mas ela é boa, cara Rodou, rapaz Tô animado, rapaz E aquele negocinho Que tem na arma do juiz Tem um negocinho ali na munição Será que eu tenho que carregar Nesse espaço de tempo Para ela ser melhor? Merda Pulei na lava, cara Tenta desiar Da nada Da nada Da nada Fica na moralzinha É, eu não alcanço tão longe assim, rapaz De gastar munição Morreu Esse carinha aí O passaralho Morreu também Morreu também Então bora Uh, macumbeirinho Calma Merda Tô apanhando muito Nossa, pistola de delo Bosta Sinceramente Nossa, cara Essa pistola de delo É uma bosta Simples assim Ela recocheteia Ela é uma bosta, cara Não adianta Não adianta Mesmo com a precisão Ela ainda é uma porcaria Não gostei dessa arma, não Eu vou usar ela Porque eu não quero usar A minha pistolinha E aqui temos Eu preciso ir pro shop Ah, pra onde que é o shop? É ali É o único lugar Não Tem pra lá também Mas eu vou pra cá primeiro É, eu não gostei mesmo Dessa pistola de duelo, não Ah, pá, tchau Ah, ela é muito fraca, cara Ela devia ser o dobro de força No mínimo Pra ela ser útil Merda Merda Morre, demônio Morre Nossa, caceta Cacete Que lugar desgraçado Tô ficando preso Mano Oh, merda Ah, para de entregar o jogo Mano Caralho Da onde que eu tô tomando dano? Chega Ah, o macumbeiro, cara Vai tomar no rabo Mano Que porra é essa? Ah, cê se porra O John, o John, o John Jones do É o John Jones do Do Da Liga da Justiça, cara Tomar no rabo Pula Boa, latei Falta quem? Nossa Caralho Que sala difícil, porra Ah, vou ficar escondido aqui Ah, merda Eu tô fudido Caralho Que sala desgraçada, véi Oh, tavão Vai tomar no cu Ah, meu Deus do céu Cacete de sala Nossa, que desgracinha Morre Pode só você, rapaz Ah, agora tem os passaralhos ali, ó Mano Calma Que cita, cara Acabou 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 Chega Chega Tem coração em algum lugar, cara? Não tem, cara Não tem, véi Mano Vai tomar no cu É uma porra de uma cumbelinha ali Deixa eu matar essa porra logo, véi Antes que ele transforme o acumeiro de novo, ó Matou Ai, desgracinha Munição Munição eu vou pegar pra... Pra balesa Pra balesa Espingardesta Espinguesta Sei lá Essa arma aqui Cara, eu preciso cobrar muita vida Eu preciso chegar no shopping logo Uh, fodeu Morreu Isso Maguinho Maguinho do Mario Cadê ele? Não Eu desviei Eu desviei, cara Não Eu morri pra bicho comum, cara Ai, cacete, velho B.A. Ó a minha carinha de... Nossa, é um bosta Por que você não me controlou direito? Nossa Vai tomar no rabo Bem Se você gostou Deixa um like Comente Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Tchau.